Você detém o atual recorde sul-americano em saltos triplo, que foi no GP de Belém. Foi 17 metros e 90 centímetros, é isso? 17,90. Um centímetro a mais que o recorde que durava 32 anos, esse do João do Pulo. Isso. Como que você se sente com essa marca? Me sinto realizado entre parênteses, entendeu? Eu, pela estrutura que eu tenho, pelos treinamentos que já foram feitos, eu acho que eu posso melhorar muito. Então, foi um recorde muito importante eu conseguir quebrar, mas não me acomodei. Quando eu quebrei o salto, que também era do João do Pulo, o recorde dele indoor, que era 16,83. Eu soltei três, eu soltei 16,86, em 2002. Também foi uma grande realização para iniciar a minha carreira como salto triplo. Sim. E aí foi indo, 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 que hoje o recorde sul-americano pertence a mim ainda, com 17,56. Então, 46, desculpa. Então, assim, é uma diferença muito grande de 16,80. Então, eu creio que eu consigo fazer também essa diferença em relação a 17,90. Eu creio que eu posso passar dos 18, 18 e 30. O Rally Dakar é um rally que é da modalidade rally cross country, na Europa conhecido mais como todo terreno. Que é um estilo de rally onde os participantes não conhecem a rota do rally, o roteiro. Na verdade, a gente conhece as cidades por onde o rally irá passar, mas a gente não sabe exatamente o trajeto que será feito de uma cidade para outra. Toda a história de 30 anos que o Dakar tem até hoje, o rally foi realizado entre a Europa e a África. Muitas vezes foi Paris-Dakar, já foi Dakar-Dakar. A última vez que foi realizado lá foi Lisboa-Dakar. Então, sempre nessa região. E o último ano em que seria realizado lá em 2008, o rally acabou sendo cancelado nas vésperas da largada, por causa das ameaças terroristas da Al-Qaeda contra os participantes do rally. Então, como a empresa organizadora do rally, a S.O. é uma empresa francesa, o governo francês proibiu o rally ser novamente organizado nessa região. Então, eles acabaram optando pela América do Sul, precisamente a Argentina e Chile. Então, pela primeira vez, eles organizaram um rally aqui. Foi a primeira vez que eu participei do Dakar, agora em 2009. E com a sorte e a coincidência de ter sido na América do Sul pela primeira vez na história. A gente teve uma participação boa enquanto a gente esteve no rally. A gente participou dos seis primeiros dias. Tivemos andando sempre entre décimo e décimo primeiro. Terminamos o rally no dia que a gente saiu em décimo na geral. Então, foi uma participação positiva, embora tenha havido um incidente que nos tirou da prova. O nível de desgaste no rally, como o Dakar, é enorme para todos os membros da equipe, e para todos os equipamentos, não só para os carros de corrida, mas também para o carro de apoio. Enfim, realmente as máquinas e as pessoas são exigidas ao extremo. Então, para um piloto, é muito importante ter um treinamento físico adequado, estar bem na questão aeróbica, ter bastante resistência para suportar as várias horas que a gente anda dentro do carro. Embora a gente tenha se preparado bastante para essa competição, a gente lá aprendeu que faltaram algumas coisas, algumas coisas que a gente se preparou talvez muito não foram tão necessárias. Então, tem vários ajustes importantes para a gente fazer para o próximo ano. Você tem algum ídolo no esporte? Eu tinha um amigo que ele fazia salto triplo, né? Que as palmas que eu bato é... Eu dedico a ele, porque ele passou por uma série de dificuldades e teve que parar. Ele foi uma pessoa que eu me inspirei muito no início, me ajudou muito. E, assim, de fora, internacional, o Jonathan Edwards. E qual é o nome desse seu amigo? Sérgio Muniz. Sérgio Muniz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas palmas que vocês pedem para a torcida bater antes do salto, tem alguma utilidade ou é só para dar força, só para incentivar? Então, no meu caso, foi como eu te disse, o meu amigo, ele era meio acanhado. Ele batia as palmas, mas era meio acanhado. Aí, ele passou por uma série de coisas e ficou fora do cenário. Eu falei assim, não, eu vou bater as palmas, mas eu vou bater do modo diferente. E toda vez que você vê a competição, vê que eu estou competindo no Brasil ou fora, você pode ter certeza que isso tem muito a ver com você. Aí, eu comecei a puxar as palmas diferentes, duas batilhas diferentes e um grito também para fazer com que as pessoas que vão até o estágio, muita gente vai, senta, está prestando atenção, mas não se envolveu no espírito de competição. Então, está vendo, está anotando o nome, sabe quem é a pessoa, mas não tem aquela troca de energia. Não participa. É, não participa. Então, eu arrumei uma forma de fazer com que as pessoas que vão assistir a competição participem. Aí, eu dou um grito, peço palma, olho para as pessoas, faço, vocês estão comigo. E isso é essa troca de energia, é onde ajuda a gente a ter resultados brilhantes. Olá, amigo esportista. Gostaria de falar para você de algo muito importante, a recuperação. Ela começa após o término de cada treino. Ou seja, você terminou um treino, já é o momento de iniciar a sua recuperação. E ela começa pela sua hidratação e pela ingestão de carboidratos e um pouco de proteína. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápida e melhor será a sua recuperação. Essa é a minha dica para você, meu amigo esportista. Falando um pouco das Olimpíadas agora, você participou em Atenas e em Pequim. Atenas e Beijing. Nos dois você ficou em quinto lugar. Beijing e sexto. Sexto, me desculpe. Então, batendo ali na trave para a tão sonhada medalha olímpica. O que você tirou de melhor, de aprendizado dessas duas Olimpíadas? Em 2004, em Atenas, a gente aprendeu que teria que mudar algumas coisas. Tanto é que logo após os Jogos Olímpicos de Atenas, eu mudei muita coisa. Eu mudei de técnico, mudei de cidade, me casei, fui morar fora. Eu tive uma mudança radical na minha vida para conseguir atingir o alto nível. Nunca cheguei tão bem em uma competição quanto eu cheguei em Pequim. Mas só que algumas coisas não dependem só da gente. Depende de técnico, depende de se comeu bem, se não dormiu bem, ou psicológico, enfim, uma série de coisas. E eu fiquei duas semanas treinando praticamente sozinho. Porque um técnico voltou e o outro técnico não teve acesso a mim na vila. Então, na verdade, eu fiquei 15 dias treinando só em uma competição muito importante. Eu entrei na prova muito concentrado, me qualifiquei, tranquilo. Só que faltava alguma coisa técnica e eu não sou técnico. Eu não consigo corrigir coisas técnicas na hora. Mas com isso eu aprendi que tinha que arrumar uma equipe forte, decente, com pessoas que querem trabalhar. Então, quando eu voltei para o Brasil e o Clube Pinheiros me abraçou de um jeito que... Eu posso te falar, eu não tive isso nunca na minha vida. Porque quando eu fui mal nos Jogos Olímpicos de Atenas, o mundo caiu em mim. E eu percebi que após os Jogos de Pequim, não. Pelo contrário, me deram um mundo. Eu falei assim, não, Jadel, você tem chance, a gente vai investir em você, a gente está com você. E a gente não perde as esperanças. Então, a gente tem um ciclo de quatro anos que já começou para chegar em Londres e buscar o que é nosso. A gente vem trabalhando e daqui a algumas semanas vocês vão ver o Jadel aí com toda a força. Confiante. Muito, muito, muito confiante. Então, eu aproveito para te dar os parabéns também por toda a sua carreira que você vem construindo. E obrigada por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Eu agradeço o espaço. Um abraço a vocês e, quem sabe, numa próxima aí a gente faça alguma coisa melhor, falando de resultados conquistados após os Jogos Olímpicos, uma quebra de recorde, enfim. Espero vocês. Valeu. Obrigado. A gente se encontra na semana que vem com mais Oxigênio para você. Tchau. Estás perdendo o tempo pensando, pensando, por lo que mais tu quieras, hasta quando, hasta quando. E assim passam os dias, e eu desesperado, e tu, tu contestando, quizás, quizás.